Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou trazendo o último episódio da nossa série de Perks E hoje estaremos falando sobre o Tombstone, cara Infelizmente a série chegou ao fim Espero eu que a Treyarch traga pra gente no Black Ops 4 novos Perks pra essa série continuar, não parar, não morrer aqui, não é? E pra comemorar esse primeiro fim, como eu posso dizer, da nossa série Eu peço pra todos vocês deixarem o like, pessoal Vamos deixar o like, vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo Pra poder comemorar que a série vai acabar Pra poder deixar como uma forma de uma homenagem pra essa série que foi muito boa e muito foda Deixa o seu like, tá? E vocês que não estão ligados, que acabaram chegando agora de paraquedas no canal Tem todos os Perks aqui, já tem uma playlist com todos os Perks Esse do Tombstone é o último episódio, então se você tem curiosidade ou interesse em algum Perk Clica aqui nessa playlist que vocês vão poder ver todos os Perks e tirarem as suas dúvidas, ok? Dito isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo Já deixem sugestões de séries, apesar de já tenham em mente pra poder substituir a série de Perks Mas deixem vocês sugestões que vocês achariam que seria legal ver aqui no canal Primeiramente, pra falar do Tombstone, podemos falar aí da sua pontuação, né? Do seu custo, que é um custo padrão Todos os Perks praticamente custam 2 mil pontos E o Tombstone não é diferente, tá? Ele custa 2 mil, é um preço, assim, bastante viável, né? O Perk, digamos que assim, o preço padrão Menos que isso seria um Perk mais baratinho E mais caro que isso seria um Perk, né? Um Perquinho mais caro, né? Um Perk um pouquinho mais valioso, dependente aí da sua função A primeira vez que ele apareceu foi no mapa Trend E ele também está no mapa da cidade quando você joga online, tá? O Perk Tombstone é o seguinte Ele só funciona quando você joga online, tá, pessoal? Uma coisa importante pra avisar Então se você for jogar Transit e não estiver jogando online Não estiver jogando com seus amigos aí Você não vê ele lá, não vai falar Fornei, você mentiu no seu vídeo Não é isso que aconteceu, cara Você precisa estar jogando online E jogando com mais pessoas para esse Perk estar lá Porque a funcionalidade dele é útil apenas com o Op E aproveito eu, então, pra poder falar Qual é, então, a função do Tombstone E a seguinte função dele é Como vocês já estão vendo na gameplay Com o Tombstone, adquire os seus Perks E ele, obviamente, ocupa um slot de Perk Só que o que acontece? O Tombstone, ele é muito conhecido por transformar O seu setup de Perks No famoso Perkarole Piratão, cara Você está lá com uma quantia de Perks Você está também com o Tombstone E você está, então, com quatro limites, né? Os quatro Perks e limites E o que você faz? Geralmente o pessoal usa mais isso na cidade No Transit não vejo muitas pessoas utilizando Você vai morrer E quando você morre Existe uma opção em você É que você seja alimento para os zumbis, né? Você segura o quadrado E aí você vai simplesmente sumir Não vai dar para os seus amigos te reviverem Porém, você vai gerar um Drop de uma Lápide E ela vai ficar ali E não vai sumir Até a hora que você voltar no próximo round A hora que você volta no próximo round É como se fosse um Drop comum Então você tem que acelerar Para poder fazer o que você quiser Antes de pegar a Lápide E aí vem a dica Para vocês usarem o Tombstone Com mais efetividade, posso dizer Que você comprou Vamos supor que nem eu comprei Vocês estão vendo Eu comprei meus Perks Utilizei o Tombstone E aí agora Antes de eu pegar, né? Antes de eu pegar o Drop de Lápide Eu saio para comprar Perks Nossa, Furnia Mas qual que é o motivo disso? É exatamente Você pegar Perks Que você não tinha Para quando você conseguir Pegar o Drop de Lápide Você voltar com tudo Que você já tinha E também Com os Perks Você acabou de comprar Então se você estava sem o Double Tap Sem o Stamin Up E você comprou esses Perks E depois pegou o Lápide E aí você já tinha um Speed Cola O Quick Revive E o Jugger Você soma todos esses Perks E todos eles ficam no seu Setup E aí então Uma forma de você ter um Perkahole Pirateado, eu posso dizer Ok? Então a função dele é o seguinte Você morre Você em vez de esperar Que seu amigo te revive e tal Você serve de alimento para o Zumbi Seguro o quadrado Gera aquele Drop de Lápide Que outra coisa Importante a citar É que ninguém consegue pegar Aquele Drop Exceto você E aí você pode usar Ao seu favor Para você conseguir Fazer Com que você consiga Todos os Perks Eles não utilizam muito Os Tombstone Por exemplo na Transit Que é um mapa muito grande E não vale a pena Você se matar Para poder tentar pegar Algum Perk Lá do outro lado do mapa Não dá tempo De você pegar o Drop Já no mapa da cidade É bem viável Para vocês fazerem isso Funciona muito bem Bom, esse é um Perk Não vou dizer inútil Não vou dizer também Absurdo de bom Ele está ali entre os médios Porque a função dele é legal Você reviver e voltar Com todos os equipamentos Armas de PK Punch Perks Até o Galvan Knuckles Você volta Mas Não é um Perk Assim que você vai querer Ocupar o espaço De algum slot Se a gente fosse pensar Em colocar o Tombstone Em todos os mapas Do Zombie Ele não iria entrar bem Em todos os mapas A maioria dos mapas São grandes Pensa no Tombstone Na Oranges Na Derzendraha Numa Gorod Crove Não ia ser muito viável Você utilizá-lo Então é um Perk Para mapas pequenos É fato, cara E a função dele Às vezes pode ser boa Que você volta com tudo Mas também pode ser ruim Às vezes você deixa Seu amigo sozinho E você espera Que volte só no próximo round E nessa Seu amigo ficar sozinho Ele está num round mais alto Acaba tendo dificuldade Acaba morrendo O que poderia ter você ali Para poder reviver ele Caso você fosse revivido Por ele mesmo Você não está Você está morto Você deu a vez E acaba às vezes Esse Perk Não sendo só Não te ajudando Só, né Como pode também Acaba te atrapalhando Esse foi o Tombstone Um Perk muito interessante Que apareceu só no Black Ops 2 Acredito eu Que não vai aparecer Nos próximos COD É um Perk que Foi só uma vez mesmo E não vai aparecer mais Mas é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, né Foi o último vídeo Da nossa querida série de Perks Se você gostou, cara É muito importante Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Principalmente aqueles amigos Que acabaram de iniciar o jogo Quem não conhece Quem está querendo saber Como funcionam os Perks Manda esse vídeo para ele Que ele vai entender Facinho como funciona Então é isso aí, pessoal Como eu disse Peço para todos vocês Ajudarem a batermos a meta De 300 likes Para poder comemorar O final da série Para fazer uma forma De uma homenagem E também agradecer A todos vocês Por todo esse apoio Que vocês deram Em todo esse período Da série, ok Então é isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E é isso Um abraço a todos Valeu E fui Fui